Pá eu ganho e ímpar ele perde, galera. Entendeu? Bora lá! Pá agora! Bora sim, bora? Pá é hora, bora! Então vamos! Agora? Hã? É, bora! Bora! Eu vou arriscar! Bora! Mas eu estou vendo que aí está... Mas bora! Eu já dei a palavra! Bora! Pá, eu ganhei! Deu pá, ó! Um, dois, dois é pá! Ah, e quanto é com o meu, é? É, é! Um de cada, é um mais um dois, dois é pá, eu ganhei! Vem cá, chega cá! Ah, porra! Deixa eu inaugurar! Tu é doido, homem! Vai depois, bora, bora! Nós já... Eu já estou fudido, bora! Bora! Bora, bora! Não morre de casa não! Já estamos conversando, bora! 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 Ih, pá! Tu perdeu! Hã? Tu perdeu! De novo? Ó, gente! Eu perdi de novo nessa pãe! Você está me roubando! Como é aí, quando é que eu vou ganhar nessa pãe? Oxê! Quando? Hã? Não, aí tem roubo aí! Tem roubo! Tem roubo! Tem, tem! Aí tem coisa errada! Oxê! Pá, você ganha! Isso! E aí, pá? Você perde! Aí eu vou ganhar o quê? Onde é que eu vou ganhar? Eu estou ganhando o quê nessa pãe? Você perdeu uma e eu ganhei outra! E eu, e eu vou ganhar quando é que eu vou ganhar? Porque se você ganhar pãe, eu perco o ipa! E eu vou ganhar o quê que eu ganho? Mas você já está me devendo do outro. Você pode me meter a cara aqui também. Bora, bora, bora! Olha! Bora, bora! Olha, eu estou homem! Eu estou homem, seu peste! Oxê! É! Não, pode não, pô! Eu estou encerrado de frio! E essa peste, esse saldo negro não se acaba! Não vai com a peste! Não, não, não! Isso é negócio! Não, não, não! Não, não! Oxê! Agora deu a peste negro! E não, a miséria do inferno! O caridão! O que é que é isso? Oxê! Oxê! É, não, pantano! Será, será a sombração uma peste? É, não! Ô, pantano! Nessa moronça! Nessa moronça! Não, não! Não! O outro é mais que, hein? O negócio de nós, cês! Não, não! O negócio de nós, cês! Não! Sabe uma coisa! É! Eu vou mais que, mas não vou amessar a peste! Nada! É! Essa miséria do sacado agora! Já foi! É! Agora eu vou por isso! É o jeito que eu vou por isso aqui! Essa páscoa é aquela coisa aí, velho. Pode não. Olha aí, olha aí. Correu. Meu Deus, cara. Nossa senhora! Alemário! Pera aí! Onde é que saiu o prato? Oxe! Onde é que estamos lá perto, velho? Dê um jeito, ele parece que está caçando. Não rir não, pai. Por que que ele está na mão? É uma roçadeira. É uma roçadeira que tá na mão. Olha o que você sabe, ela dizia que vai matar a casa e vai embora. Tem problema, Leda. Não soustas, não soustas. Não soustas, Leda. o que eu vi aqui essa noite peraí, 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 tu vai contar a história? hã? tu vai contar a história? se você quiser saber do que passou essa noite aqui hã? do trupé que houve aqui essa noite se você quiser saber agora eu vou lhe dizer a você não, peraí, tu vai contar a história? vou contar, vou contar então peraí que eu vou pegar a melancia porque quando tu começa a contar a história eu já sei conta olhando para ali não, eu vou lhe dizer a você eu vou lhe dizer a você o que eu vi agora, eu vou lhe dizer tem um peste do morador aqui essa peste aí eu vou mandar a senhora por que? não serve de nada não, eu gritei por esse homem para morrer e caminhei com esse bicho aqui aí escuto o resultado pronto aí lá vem, lá vem oh bicho ia procurando para um lado, procurando para o outro oh bicho, eu aparelho diretamente com quem queria viu um negócio para soltar em minha cabeça ele ia lascar comigo e ia roubar com ele mas era o que? era o que? e eu sei lá que boba era um bicho com quatro oi quatro zoião maior do que o zoi desse carro aí maior do que o farol do carro ali? o bicho é muito maior agora desse tamanho bicho, quando eu procurava para um canto para outro um canto para outro e o cachorro ia lá e vinha cá a sorte foi que o cachorro deu sinal o cachorro olhou assim quando o cachorro olhou eu disse que eu vou que eu olhei lá e vinha ele de lá para cá agora um bicho desse tamanho que tamanho? desse tamanho desse tamanhinho era era um arrombado de grande o zoião oh aquele zoião abuticado é tinha oi de toda qualidade não, meu pai tá, a gente está dizendo a você você se defenda de você não pegar o empeletador que eu peguei aqui eu caminhei com ele foi na roçadeira aqui, padre e tem uma coisa hãm multei para lascar e ele cirmado e o cachorro o cachorro pulava o cachorro deu pulo aqui com mais de 5 metros e eu para pegar é um pique, é uma onça hãm? é uma onça homem, o cachorro deu pulo ele pulou com mais de 5 metros quando ele perdeu o pulo aqui ele sentava no quarto do chão e meiaçou ele ficou o cachorro o cachorro veio lá para cá quando o cachorro barrou em meio pulei em cima do cachorro e sortei a foice nele agora eu botei para pegar no titelo dele hãm? mas ele defendeu aqui mas pegou no fato dele que eu vi o capuz de fumaça e aquele fedor o fedor o fedor o fedor de 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 água velha pulva água pulva e desabou e ele pulou lá por aqui e ele saltou saltou torto, torto, torto eu digo vai cair dentro da água oxe o miserável se acumulou sair e dizer toto no meio do mundo agora tem uma coisa não ficou nada quieto aqui os pavões só faltaram falar os guirnãs não ficou no coisa ai arara os pirarucu aqui hãm? se você pensar que tem mais nem um pirarucu aqui você está enganado pulação o caviar vah vah ele caindo arrancando daí de dentro caindo e ele fazendo roda aí dentro fazendo roda aí dentro fazendo roda aqui ai dentro do trânsito era o que? era um gavião? era o que? gavião cheio sei lá que bagulho que era aquilo ali era uma pantalma e é bagulho pantalma pantalma diga a vocês daquele tipo ali eu nunca vi não não ela bebe com a orelha lascada por isso que tu não tem mulher fito a égua eu quero que você se lasque toda mulher que tu arruma bota corno em tu eu não quero que você se lasque você lá bota aquela festa toda mulher que ele arruma bota corno nele é é é bem empregado mesmo eu quero que você se lasque você com mulher que tu arruma ele já está saindo ele já está saindo ele está saindo é ah bichinho ah lá pega logo para te lascar com o teu me está abandonando no cu me está abandonando no cu para arrombar esse teu velho que do rapariga você não era a terninha sentado nela pah o rio vai como é teringa co ca 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 e eu fumeço tapando, e eu faço pão de braço os cadernos aí estão compositivos do Tiringa e falam assim, o pantalma é o pai maior do mundo o cara é todo, o que é eu, mano? ô Tiringa, deixa eu falar uma coisa para você escuta aí sabe essa pantalma aí que está aí na tua porta? sim, sim tu lembra que tu botou um escorpião em Fabinho e outro em mim para ferroar nossas costas? tu lembra? eu não falei para tu que ia ter volta que tu ainda fala toda vez que é uma por riba da outra agora eu botei, foi duas por riba da outra a panela está no fogo vai queimar e eu vou esperar para você o que é que eu tenho que ver com isso? ah sim, quer dizer que ele está fazendo o que mais? fazendo... para a sua filha não se rebra não, não vai segurar não segurar? olha o nome dele, segurar essa peça aqui eu fico com um gaga aí, com o pantalma está filmando tudo ali, olha como é? está filmando tudo ali olha a porra, deixa essa peça cair não, espera aí, olha olha aqui, olha pode te machucar para casa olha a filha da puta olha a filha da puta olha, pode te machucar para casa olha a filha da puta olha a filha da puta não é a filha da puta é a filha da puta mas você é muito calabar puta, não é? não é que você faz um negócio da peça? você não tem o que fazer não, seu filho da peça fora de rapariga da peça é de brinquedo, porra é de brinquedo, é de brinquedo é de brinquedo é de brinquedo, porra vou mostrar você com a brinquedo é de brinquedo, é sério não é de verdade não peraí que eu sei é de brinquedo é de brinquedo é de brinquedo é de brinquedo olha aí, olha olha a cara com a minha filha não, porra não faz isso não não é sério o que porra você quiser meu filho da peça meu filho da peça olha de brinquedo meu filho da peça calma, porra calma o que, rapaz? não sei o negócio que o cara está fazendo eu logo vi que você estava plantando qualquer coisa que você tinha a cara da peça não vai que você estava plantando é a coisa que tu faz quando tu está fora daqui faz falta agora quando tu está é uma tentação do cão você entorou o que faz para o São Paulo para a casa da peça é aí, vai para a porra vai para a peça negócio chato da peça, rapaz porra, porra, porra essa é a peça se liga, o coração vai vai explodir porra bora se bora, bora, bora eu estou com brincadeira não por favor é só para finalizar o vídeo que a gente está filmando e está mostrando que você não é ator não você é fake vai se lascar também você é outro pera aí olha ali, olha ali fale para o povo o que que esse povo vai ter que fazer esse povo que fala que você é fake esse rebanicone sabe, uma clavada para puta que pariu não se inscreva no canal a gente não se tiver esse pico vai se estorte no inferno vai se inscrever na casa da peça o senhor arrombado da peça é para se desinscrever se desinscrever é para se desinscrever o senhor rebanicone arrombado mas na internet é o contrário tem que falar de se inscrever não, não senhor e você caia fora, viu se ligue na tarada porque senão a qualquer momento ele pega e se eu lhe der uma facada no rato do chubá que eu saia morrer é amigo nosso e é porra de amigo então, tá bom fala o que o povo tem que fazer para assistir nosso trabalho só finalizando é esse inscrevo dessa porra e os que fala que tu não exeste os que falam que eu não exeste fala para puta que pariu, viu e bota na sua cabeça seu fila da puta que você não é cego não você está me vendo aqui olha eu aqui está vendo aqui virar para o carro lá atrás sou eu e os outros que não os outros que não estão por dentro desse clima aí se inscreva o dele e o like se inscreva e bota para arrombar mete o dedo e bota para arrombar olha eu aí não pode falar bota para arrombar a internet bota por que não pode? porque no meu canal eu não falo ah não sei, não sei o senhor é ser porra não é meu vai se arrombar